Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago meu book haul com tudo aquilo que eu recebi durante o mês de julho. Pra começar esse book haul eu vou mostrar os livros que eu recebi de parceria inicialmente pelo grupo editorial Record. Então com a editora Galera Record eu recebi o livro A Primeira Vista do David Lefter e da Nina Lacour. Aqui a gente vai ter a história do Mark e da Kate, que apesar de fazerem uma disciplina na escola juntos eles nunca conversaram, eles não são amigos. Acontece que numa noite, no meio da semana do orgulho gay, o Mark está num bar e ele resolve fazer um desafio pra tentar chamar a atenção do melhor amigo dele por quem ele é apaixonado e que eles vivem ali uma situação tanto quanto indefinida em termos de amizade ou algo a mais disso. E aí enquanto ele tá nesse desafio, a Kate acaba vendo ele no bar e fica admirada pela coragem dele. Como ela acaba reconhecendo o Mark lá da sala de aula, ela resolve que eles têm que ser amigos até porque ela também tá precisando de um pouquinho dessa coragem dele pra conseguir encontrar a garota por quem ela é apaixonada e que é a prima da melhor amiga dela. Já tem resenha escrita dele no blog pra quem quiser conferir minha opinião e o que eu adianto pra vocês é que eu amei a leitura. Em parceria com a Editora Veros eu recebi dois livros que eu também já consegui ler. Um deles foi o Inventei Você da Francesca Zápia. Aqui a gente tem a história da Alex que está no último ano do ensino médio tentando ali viver a vida dela de estudante, ingressar numa universidade e tudo mais. Acontece que a Alex é esquizofrênica, ela tenta manter essa doença dela em segredo porque ela quer, acima de tudo, tentar levar uma vida como qualquer outra estudante. E aí ela acaba tendo um reencontro com um garoto que até onde ela sabia não existia porque ele esteve presente num episódio de alucinação dela na infância então agora ela não sabe se ela imaginou ele, se ela não imaginou. Ao mesmo tempo em que ela também começa a fazer amigos, ir a festas e tentando então controlar essa vida dela e distinguir o que é realidade e o que é alucinação. Também já tem resenha escrita dele no blog e também vou falar dele no vídeo de leituras do mês. E o outro livro que eu recebi em parceria com a Editora Veros era um que eu tava doida pra ler, que é a distância que nos separa da Casey West. Aqui a gente tem a história da Kayman, que trabalha com a mãe dela numa loja de bonecas que fica no andar de baixo da casa delas. As duas têm uma vida bastante complicada no sentido financeiro da palavra. E mais do que tudo, a mãe da Kayman ensinou a Kayman desde criança a não confiar em quem tem muito dinheiro. Ela acaba justamente conhecendo o Xander, que é um garoto que tem muito dinheiro e por quem ela invariavelmente vai acabar se interessando. E aí a partir dessa relação deles que vai se desenvolvendo, ela vai vendo os próprios princípios sendo colocados em xeque. Também já tem resenha escrita dele no blog, também vou falar dele no vídeo de leituras do mês. Então aguardem pra saber o que foi que eu achei dessa leitura. Já com a Editora Record, eu recebi três diferentes livros. O primeiro que eu vou mostrar, eu mostrei também no meu vídeo de metas de leitura pra agosto. Então tô doida pra fazer essa leitura, que é Polícia do John Nesbo. Aqui no caso, policiais lá em Oslo começam a ser assassinados. E o grupo de policiais que já foi aparecendo ao longo do livro precisa se reunir pra parar esse assassino ao mesmo tempo em que o Harry Hall tá numa situação tanto quanto delicada de acordo com o que aconteceu no livro anterior. O outro livro que eu recebi foi Um Tom Mais Escuro de Magia, da Victoria Schwab. A autora estará na Bienal do Livro do Rio, se eu não me engano, no segundo final de semana. E aqui a gente vai ter uma fantasia em que existem, então, mundos paralelos. Então, por exemplo, a gente vai ter uma Londres cinza, uma Londres branca, uma Londres vermelha. Cada uma governada por um diferente reino. Em cada uma acontece algo diferente. E o protagonista aqui, ele é um viajante que é capaz de transitar entre esses três mundos diferentes e levar, então, as informações de um reino pro outro. Paralelamente, ele também trabalha como contrabandista, levando, então, algumas pessoas a transitarem por esses mundos e terem um vislumbre de um mundo que elas nunca vão conhecer porque é um mundo totalmente diferente daquele que elas vivem. Recebi o livro pra vocês, então, aguardem que em breve vai ter sorteio dele aqui no canal. E o outro livro que eu recebi também foi pra vocês. Foi o Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sophie Kinsella, que eu já li, já resenhei aqui no canal e no blog. Vou deixar os links aqui nos cards pra quem quiser conferir, então, minha opinião sobre ele. E como eu falei, então, é um livro que eu recebi pra vocês. Ele tá sendo sorteado no Top Comentarista, de agosto, lá do blog, então. Deixo o link aqui no box de informações pra quem quiser participar. Com o Editor Arqueira, eu recebi quatro diferentes livros. Três deles já foram lidos. Um tá pra ser lido, de acordo com as minhas metas desse mês. O primeiro deles, então, foi o Nossa Música, da Danny Atkins, que eu até já mencionei um pouquinho dele numa das tags que eu respondi aqui no canal. Aqui, então, a gente vai ter a história da Ellie e da Charlotte, que poderiam ter sido amigas, se não fosse o David entre elas. O David foi o primeiro grande amor e a primeira grande desilusão da Ellie. E depois acabou se tornando o marido da Charlotte. Oito anos depois, a Ellie e a Charlotte se reencontram numa situação tanto quanto inusitada. Os maridos de cada uma delas estão ali internados, lutando por suas vidas. E elas, durante a noite, então, que passam ali, vão ter que reviver muitas das coisas que aconteceram com elas, inclusive os pensamentos que elas têm acerca de tudo aquilo. O outro livro que eu li, em breve, vai sair resenha única dele aqui no canal, de tanto que eu amei a leitura, foi A Casa do Lago, da Kate Morton. Aqui, no caso, a gente vai ter a história de uma investigadora que precisou ser afastada de um caso. Enquanto ela tá ali de licença, na Cornualha, na casa do avô dela, ela acaba se deparando com uma casa abandonada no meio de um bosque. E ela sente que tem algum mistério envolvendo essa casa. Quando ela começa a pesquisar, ela descobre que na década de 1930, portanto 70 anos antes, aconteceu uma tragédia entre a família que vivia ali. Então, uma criança desapareceu e o caso jamais foi revelado. Ela, obviamente, então, começa a querer pesquisar e acaba, então, entrando em contato com a Alice, que é uma senhora de 86 anos, que escreve romances policiais, e faz parte dessa família, então. Tinha apenas 16 anos quando tudo aconteceu. E quando a sede, que é investigadora, entra em contato, então, com ela, a Alice começa a tentar fugir, porque ela tem ali os próprios segredos e que ela não quer que ninguém descubra. Mais um livro que eu recebi do editor Arqueiro, que eu coloquei na minha TBR, da Maratona de Volta às Aulas. Já fiz a leitura e essa semana saiu resenha escrita dele no blog. É Uma Noite Inesquecível, da Lisa Cleipas. Esse livro é o quinto volume da série Das Quatro Estações do Amor. Cada um dos livros anteriores é protagonizado por uma diferente mocinha. Essas quatro mocinhas já eram solteronas ali na sociedade, então elas resolveram se unir pra encontrar casamentos umas pras outras. Aqui, então, a gente vai ter uma reunião dessas quatro mocinhas, mas elas não vão ser as protagonistas. Quem vai ser o protagonista é o Raph, que é o irmão de duas dessas mocinhas, né, que são a Lillian e a Daisy, as americanas ali do grupo. E o Raph tá chegando agora nos Estados Unidos pra poder casar com uma dama ali da sociedade britânica, um casamento arranjado pelo pai dele. Só que como ele é americano, não faz parte ali da nobreza, nem tem os modos britânicos, a prima da Natalie, né, que é a prometida dele, acaba indo querer saber um pouco mais sobre ele e ela fica horrorizada com os modos dele e não quer de jeito nenhum que a prima se case, então, com ele. E o último livro que eu recebi da Arqueiro, então, tá na minha lista de leituras agora pra agosto, O Meus Dias com Você, da Claire Swapman. Aqui, então, a gente vai ter a história de uma protagonista que, em um dia, sai de casa a pé da vida porque ela discutiu com o marido, só que ao longo desse dia ele acaba falecendo. E ela não só fica de luto, então, pela morte dele, como fica completamente arrependida por ter saído de casa sem nem ter se despedido dele, né, no dia que ele morreu. Acontece que dois meses depois, ela misteriosamente acorda numa manhã do ano de 93, que foi a manhã em que ela conheceu o marido e percebe, então, que talvez ela tenha uma segunda chance pra mudar ali os acontecimentos. Recebi também outros dois livros que eu não estava esperando. Um deles foi da Amazon, que me enviou Uma Chamba, da Gisele Mirabai, que foi o vencedor do prêmio Kindle de Literatura, promovido pela Amazon e a editora Nova Fronteira. A nova edição desse prêmio já está no ar, então, os autores que quiserem participar, é só correr lá na Amazon pra ver o regulamento certinho e poder enviar as suas obras. Uma Chamba, então, foi a obra vencedora dessa primeira edição do concurso. E a gente vai ter a história, então, de uma mineira que agora mora em Londres, mas não sabe exatamente como foi que a vida dela se desenrolou até ali. Quando ela começa, então, a percorrer por ruínas de civilizações antigas, ela, ao mesmo tempo, vai tendo aí toda uma viagem introspectiva dela pra poder entender os acontecimentos da própria vida. E com a editora Gutenberg, eu recebi A Sobrevivente. Na realidade, essa aqui é a prova final do livro, não é a edição finalizada. Esse aqui é um thriller, que, inclusive, eu também coloquei nas minhas metas pra agosto. A gente vai ter a história de três personagens que estão interligadas por um trauma comum no passado. Trauma esse que elas não têm aí muitas memórias, porque a mente delas tá bloqueada de acordo com o que aconteceu. Só que aí, quando algo de muito ruim acontece com uma delas, as outras duas, então, vão ter a chance de ter uma luz ali nos acontecimentos e poder, de fato, lembrar tudo aquilo que aconteceu com elas. Partindo agora pros meus presentinhos e compras realizadas em julho, um deles eu já mostrei pra vocês no vídeo de unboxing do Amigo Secreto, que foi A Desconhecida, da Mary Kubica, que foi o livro que a Amazon, então, me enviou em comemoração ao Amigo Secreto que nós realizamos, em parceria com a Amazon e entre 13 diferentes booktubers. Esse aqui é um thriller psicológico, como eu já falei dele no vídeo de unboxing, deixo aqui nos cards, então, o link pra vocês conferirem, então, um pouquinho mais sobre essa história e também os outros presentinhos que eu ganhei. Em julho, aconteceu uma super promoção na Amazon, que foi a Amazon Day, então eu também aproveitei pra fazer as minhas comprinhas. Um desses livros, então, foi o A Menina Submersa, edição maravilhosa da Dark Side Books. Eu era apaixonada por essa edição, doida pra ter esse livro. Ele vai ser uma mistura aqui de thriller psicológico, fantasia, terror. Eu acho que ele foge um pouquinho do que eu tô acostumada a ler, mas é uma história, então, que eu tenho bastante curiosidade de conhecer, principalmente porque essa edição é maravilhosa, encantadora. Enfim, é um livro super bem comentado, então, preciso conhecer. Aproveitei também pra comprar a edição de Psicose, que era uma edição que tinha esgotado, mas, felizmente, eles voltaram, então, a publicar. Desde que eles voltaram, o livro tava com preço bem alto, perto ali dos 50 reais. Eu paguei só 28 na Amazon Day, o frete tava grátis, além de tudo. É o livro, então, que deu origem ao filme, que foi dirigido pelo Hitchcock, um dos grandes, né, sucessos clássicos dele. Até hoje eu não assisti ao filme, até porque também eu tenho a curiosidade de fazer a leitura do livro. Então, é um daqueles que eu pretendo, né, ler primeiro e depois ver o filme. Tô mostrando aqui, então, mais a edição, porque ela tá muito maravilhosa, merece ser vista. Aqui é o final, também, tem várias imagens do filme. Edição lindíssima. Outro livro, também, que originou um filme, foi o Para Sempre Alice. Também é uma história que eu tenho muita curiosidade de ler, também, não assistir ao filme até hoje, porque eu quero ler o livro. É a história, então, de uma professora que passa a ter Alzheimer e começa, então, a lutar contra a doença. E o filme rendeu o Oscar de Melhor Atriz pra Julianne Moore. Outro livro que eu comprei foi uma super recomendação da minha gêmea, Pá do Livros e Fuxicos, que é o Temporada de Acidentes. É um livro recomendado pra fãs de Mentirosos, da E. Lockhart. Esse livro é um Young Adult. E todos os anos, na mesma época do ano, algumas coisas ruins começam a acontecer com uma família, aqui com os jovens da família. e ninguém sabe como isso acontece. Então, é um daqueles livros repletos de segredos familiares. Enfim, tô bem curiosa mesmo pra fazer a leitura. Uma última coisa maravilhosa que eu comprei, tava só R$19, não podia deixar passar, é a edição especial de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que é um livro maravilhoso, que eu amo. Ela também tem manuscritos, tem ensaios inéditos sobre A Hora da Estrela. Ele é capa dura, vem com essa jacket aqui, que é verde, mas ela também é meio transparente, então a gente consegue ver aqui um facsímile, né, dos manuscritos com a letra da Clarice Lispector. Vou mostrar por dentro o livro pra vocês como é que ele tá também. Aqui a gente tem mais facsímiles, né, dos manuscritos dela. E aí, por dentro da edição, a gente também, então, vai ter vários manuscritos, né, várias partes que estão basicamente transcritas aqui. Enfim, é uma edição que não dava pra deixar passar. E o último livro que eu vou mencionar é um e-book que eu recebi pra um público, que é o Partiu Paris, um guia turístico feito para jovens, mas que não se dá como um guia turístico convencional. Aqui a narrativa vai se desenvolver como um diário de viagem de um garoto de 14 anos. Eu deixo o link pra quem quiser conhecer um pouco mais aqui no box de informações. Lá também dá pra solicitar uma amostra do e-book, que vai ser lançado ainda esse mês, quando eu publicar a resenha dele. Então eu dou mais informações sobre como adquirir esse guia. Foram essas as minhas aquisições de julho. Tá uma caixinha bem recheada. Contem pra mim o que vocês adquiriram, se vocês fizeram comprinhas na Amazon Day também. Muita gente já me contou o que foi que comprou. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever e já ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.